Inovar e se superar quando o assunto é desenvolver uma linha que atenda a necessidade de reparos no setor da construção civil. Ao completar 30 anos, a Blue Kit se consolida como referência atendendo o mercado brasileiro e internacional. É de Blumenau o exemplo, este sábado, do poder da indústria catarinense. Ela nasceu de um sonho de um encanador e dois bancários, em 1989, na cidade de Blumenau. Num local pequeno, mas com uma solução inovadora, um kit conversor de registros. Produto que veio para simplificar a vida de quem precisava reformar o banheiro, sem a necessidade de quebrar a parede. O encanador, no seu dia a dia, tinha necessidade de alguns produtos que até então não existiam no mercado. Para ele fazer um acabamento, para consertar um registro de pressão, de gaveta, não havia solução, além de quebrar a parede. Então, muito informalmente, esse encanador começou a buscar na cidade torneio mecânico para fazer essas peças e viu aí uma oportunidade de negócio. Inovação é uma palavra presente no DNA da empresa, o que levou a muitas mudanças ao longo desses 30 anos com a criação de uma série de produtos diferenciados. Nem os obstáculos impediram o crescimento. Em 2015, a empresa sofreu um grande incêndio que destruiu parte da matriz. A tragédia levou a um plano de reforma e revitalização da sede. Quando isso aconteceu, vários sentimentos afloram, bateu desespero, pensou, poxa, agora não tem saída. Enfim, vários pensamentos ruins passam pela cabeça. Mas, 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 como sempre fizemos, perseverança, resiliência, reconstruímos, superamos a dificuldade financeira imposta por essa tragédia aí. E hoje, eu diria que talvez tenha sido a melhor coisa que nos tenha acontecido. Por quê? Ninguém se feriu, ninguém se machucou e a gente fez aquilo que precisava fazer e talvez não estivesse fazendo, não estivesse feito por acomodação. É por isso que essas tragédias aí, elas sempre têm um lado bom. O novo centro foi inaugurado em 2017, em uma área construída de 17 mil metros quadrados. É aqui que trabalha boa parte dos 750 colaboradores. O portfólio, com 4 mil itens, atende o mercado brasileiro e internacional. São seis países, inclusive os Estados Unidos. Mesmo com a pandemia do coronavírus, 2020 foi um ano excelente para os negócios por aqui. A empresa teve que inovar, investiu em tecnologia, trouxe novos equipamentos e também novas linhas de produtos. O resultado disso tudo foi um crescimento de 30%. E para 2021, a expectativa é ainda maior. Até porque a empresa não vai parar de trazer inovações tecnológicas para o mercado. Nós temos uma projeção da construção civil de crescer 4% esse ano. A Blue Kit tem uma projeção um pouco mais arrojada, nós estamos projetando 17%. Nesses primeiros dois meses, estamos entregando acima disso. No mês de fevereiro, nós entregamos o dobro do que era a meta projetada. Então, realmente foi, realmente está sendo muito satisfatório o resultado. E a expansão não para. Para este ano, a expectativa para o país na área da construção civil é animadora. Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, aponta crescimento de 4%. E a Blue Kit já está de olho no mercado. 6 mil metros quadrados serão construídos para ampliação da área física da fábrica. A previsão é de gerar cerca de 200 empregos diretos somente em 2021. E a estimativa é de um incremento de 40% na produção.